Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o senhor doutor Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, agradecendo-lhe a disponibilidade e a prontidão com que esteve disponível para ser ouvido na Assembleia da República. Dar-vos nota, como não temos grelha fixada, eu iria sugerir, se estivessem de acordo, atribuir 5 minutos ao requerente inicialmente, depois 10 minutos a quem vamos ouvir, portanto ao senhor diretor nacional da Polícia Judiciária, e mais 5 minutos a cada grupo parlamentar a seguir para as perguntas que entenderem e 10 minutos de conclusão. Isto dá 61 minutos, que é quase o tempo, nós que não começamos bem à hora, começamos 10 minutos atrasados, quase o tempo para o início do plenário, que é o que temos aqui a condicionar-nos. E por isso queria dar duas notas relativamente a essa circunstância. Em primeiro lugar, é muito importante esta audição, e portanto é fundamental para instruir os diferentes grupos parlamentares para a análise das alterações ou não e das propostas legislativas que temos aqui em cima da mesa. É fundamental mais, enfim, sem estar a querer condicionar de forma alguma, mas ouvirmos aquilo que nos vai ser dito pelas diferentes entidades a serem ouvidas, para enriquecer aquilo que vai ser a proposta final e que vai ser depois o debate a ter lugar, quer na primeira comissão, quer depois em plenário. Portanto, dito isto, eu passava a palavra ao requerente, que é o Partido Socialista, para brevemente, o que entender, dar nota do motivo por que solicitou esta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, muito obrigada por aqui estar e a todos os colegas. Eu ia só fazer uma pergunta de ordem de trabalhos, que faça a apresentação da razão e logo a audição, ou logo as perguntas, ou como é que depois isso funciona? Eu estava a sugerir 5 minutos iniciais e depois, falaria do Dr. Luís Neves, e depois os partidos voltam a ter 5 minutos, incluindo o PS. Mas já agora aproveito que me fez essa pergunta para lhe dizer que às tantas pode não ser necessário os 5 minutos iniciais e nós vamos poupando tempo para... É isso mesmo, muito obrigado. Um minuto para fazer a presença, é que eu perguntei-se... Sim, enfim, o Partido Socialista entendeu que esta audição, em conjunto com algumas outras, era importante, no fundo, para garantir, na medida do possível, que aquilo que ficar consagrado na lei que a Assembleia veio aprovar é de facto o suficiente e apenas o suficiente, diria eu, numa lógica de proporcionalidade, para que a investigação criminal se possa fazer, não saia prejudicada, mas apenas o suficiente, que é o necessário, porque penso que é essa noção de necessidade e de proporcionalidade, ou de proporcionalidade na vertente da necessidade, que o próprio Acórdão do Tribunal Constitucional nos convoca a fazer nesta matéria. E, portanto, o nosso principal objetivo, quem utiliza estes dados para a investigação, e foi esse o nosso objetivo e acho que poderá vir a ser muito útil. Portanto, muito obrigada. Bom, passaria então agora a palavra ao Sr. Dr. Luís Neves, pedindo-lhe que fizesse uma exposição inicial, não preciso de fazer enquadramento, todos sabemos ao que estamos, e todos sabemos fundamentalmente a importância que a Polícia Judiciária tem para o país, obviamente, mas aqui em concreto, o conhecimento específico sobre a investigação criminal e sobre aquilo que este Acórdão do Tribunal Constitucional pode ou não implicar com ela. Faça o favor. Muito obrigado, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e dizer que para a Polícia Judiciária e para o Sr. Dirigente Máximo é sempre uma honra aqui poder estar para contribuir com aquilo que é a nossa experiência para a resolução de problemas sérios do país, nesta área, nesta matéria de investigação criminal. Por isso, tenho sempre aquela visão, e permitam-me que o diga, que já aqui uma vez o referi, que a nossa posição, enquanto trabalhamos numa determinada área e temos conhecimentos especializados, temos a obrigação de partilhar esses conhecimentos especializados para quem depois vai decidir poder ter a melhor informação. Eu, não respondendo já à questão que a Sra. Deputada, que a Sra. Deputada aqui colocou, quero dizer já que esta posição de repristinar ou utilizar a Lei 41-2004, que é aquela que se pretende aqui vir a utilizar, é curta, é curta para o futuro, porque entendemos que temos que ir mais longe. Mas neste período transitório, e para que a investigação criminal não possa ficar despida de instrumentos nesta área, entendemos que esta é a solução, repito, transitória. Portanto, os Sra. Deputados, como é conhecida, a Lei 32-2008 foi declarada inconstitucional na sua matriz essencial pelo nosso Tribunal Constitucional. Utilizamos, eu reuni logo após essa decisão, é público, após essa decisão reuni com os dirigentes e com os responsáveis de toda a Polícia Nacional, de toda a Polícia Sociária, em termos nacionais, de qual é o caminho que iríamos trilhar, e o caminho que iríamos trilhar é aquele que nós já trilhávamos antes da Lei 32-2008 ter sido publicada e promulgada e utilizada. Ou seja, recorremos à Lei 41-2004, que são os dados de faturação por parte das bases de dados das operadoras. Esses dados de essencial têm a indicação dos assinantes, os utilizadores, os IPs, em termos de internet, como questão fundamental, e já direi porquê, em termos de protocolo de comunicação. Repito, ir aos dados dos telemóveis e aos IPs, a faturação e ao negócio. Quer dizer, em primeiro lugar, que as operadoras, por uma questão de faturação, portanto, em termos comerciais, guardam as faturas por seis meses, mas também guardam estes elementos por outras razões, razões intrínsecas ao próprio negócio e à própria credibilidade da operadora, que tem a ver com a segurança da rede e com a qualidade do serviço. Portanto, há, isso está escrito, está dito, há que preservar por parte das operadoras essa qualidade da comunicação e que o fazem com o respaldo, nos termos da proteção de dados, no termos da Lei 41 de 2004. Segundo ponto, relevante, e que preparei aqui para comunicar, a questão da justiça e da relação da justiça, da investigação criminal e da criminalidade. Como todos nós sabemos, e não é preciso estar nesta área de atividade, neste caso pública, há uma evolução da atividade criminosa por parte dos delinquentes e das organizações criminosas. Nós estamos a utilizar meios, meios legais, que nos levam a meios de obtenção de prova, que estão, que estão estanquizados, a Lei do Processo Federal é assim há décadas, e assim se tem mantido, e entendemos que esta interpretação demasiadamente restritiva do Tribunal de Justiça da União Europeia, na interpretação do artigo 52 e 54, é de facto retrógrada, restritiva, não evolutiva, e que inviabiliza a investigação criminal. O que na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, nestes dois artigos, está escrito e que está dito, é que tem que haver proporcionalidade. Ora, essa proporcionalidade tem que ser atualizada às dinâmicas do dia-a-dia. E há, de facto, aqui uma desigualdade de armas entre quem investiga e procura reprimir o crime e entre, de facto, o primado, ortodoxo, extremista, daquilo que são os direitos de liberdade e garantia, e sobretudo a reserva da vida privada. E eu coloco esta questão, que é, referi, que do ponto de vista dos meios da obtenção de prova e do acesso à informação relevante para a investigação criminal, nós matemos-nos tanques durante décadas. Mas os criminosos e as organizações criminosas evoluem, e evoluem muito, para além daquilo que são os instrumentos que nós temos. Evoluem, nos seguintes termos, e de todos conhecidos, evoluem utilizando comunicações cifradas, encriptadas, existindo instrumentos para as interceptar, não são legalmente admissíveis, comunicam por satélite, utilizam a dark web com IPs escondidos, utilizam mecanismos de transferências bancárias como as criptomoedas, e sobretudo a transnacionalidade da criminalidade. Ou seja, estamos a falar aqui de um conjunto de meios que os criminosos, as organizações criminosas, têm ao seu dispor, e que a investigação criminal não tem, idênticas armas, acrescentando ainda, acrescentando ainda, e por isso digo isto e assumo aquilo que disse há pouco, acrescentando ainda, que os parques e elementos de investigação criminal e de obtenção de prova nos são subtraídos. Portanto, isto é um retrocesso civilizacional. De que forma? E vou dar alguns exemplos. Os ataques de Madrid, de 11 de março de 2004, a polícia conseguiu reconstruir, recuperando informação relativamente às células utilizadas pelos aparelhos que foram destruídos nos ataques, no metro e nos comboios, permitindo chegar a outros locais onde se encontraram outros peitos e reconstruindo o radicalizador dessa rede. Os atentados de 2015 a 16 em França, de igual modo, foi com recurso ao passado do restrangimento dos telemóveis que se permitiu localizar. Da mesma forma, nos crimes de cenário, vou dar aqui um exemplo, há algum tempo, não vou naturalmente identificar, um violador em série, um violador em série, para além de outros meios de obtenção de prova que nós temos, o reconhecimento, a prova testemunhal das vítimas, nós conseguimos chegar porque este indivíduo vigiava as próprias vítimas. Ora, foi com recurso a nós termos o acesso às células, por onde não andou, e onde andava a preparar a sua atuação de violência sexual para outras vítimas, que nos permitiu lá chegar. Portanto, quer nos crimes, repito, cenário, estamos a falar de crimes de cenário, estamos a falar de homicídios, crimes de natureza sexual, incêndios, incêndios, a recolha destes dados é fundamental para a investigação criminal. Da mesma forma, da mesma forma, estamos a falar na criminalidade especialmente violenta, na criminalidade especialmente violenta, estamos a falar de roubos, de raptos, de sequestros. Recordo, e vou partilhar, que uma das primeiras vezes, já lá há muitos anos, em que falámos entre colegas em termos de cooperação policial internacional, os nossos encontros, um colega francês, porque eu na altura trabalhava nesta área, terrorismo e crime violento, assaltos a uma armada, caídas de transportes de valores, ou que é um crime idioma em França, foi um dos maiores ataques a uma caídas de transportes de valores, em que mataram três seguranças dessa empresa. E a investigação não tinha nada, não tinha uma filmagem, não tinha uma testemunha, não tinha uma impressão digital, não tinha um ADN, estava zero. E a investigação criminal que começou foi rastrear as células, estamos a falar de localização solar, e estamos a falar para trás, não é para o futuro, o crime acontece hoje, eu quero saber o que é que se passou lá para trás, reconstruindo desde o local onde o transporte de valores saiu até o local onde, dezenas de quilómetros depois, o crime foi cometido. E o que é que chegou à conclusão? Que havia telemóveis que permitiam concluir, ou pelo menos iniciar, que havia uma vigilância e havia um seguimento àquela caminha de transportes de valores. Portanto, estamos a falar desta matriz. Por outro lado, em termos de cooperação, na determinada, altamente organizada, complexa e transnacional, não se percebe muito bem como é que um país tem determinados instrumentos e em sede de uma carta regatória ou de uma DEI, de uma decisão de investigação europeia, nos está a pedir, num mesmo balanço dos dois lados, determinados meios de obtenção de prova, aos quais nós não podemos responder. Por isso, enquanto era toda a Polícia Sociária, e posso dizer que nesta matéria, como quase todas, eu e os meus colegas dos outros OPCs falámos sobre esta temática, e estamos todos imbuídos de que aquilo que eu estou a transmitir é o sentir, ou o pensar da minha pessoa, da instituição Polícia Sociária, mas também dos outros colegas que têm responsabilidade na área de investigação criminal. Por esta razão, no próximo mês de outubro, vai ocorrer anualmente, todos os anos, ocorre a reunião dos chefes de polícia dos países representados na Europol. Portugal, por minha responsabilidade e na esfera da autonomia que tenho enquanto dirigente máximo da instituição, agendei como tema debater esta temática na reunião dos chefes de polícia, porque entendemos que não só queremos recuperar e que esta interpretação seja uma interpretação mais ampla, não tão restritiva, que seja adequada aos dias de hoje e que não inviabilize, de facto, a investigação criminal de alguns dos casos que aqui referi, dos crimes de cenário, homicídios, rapos, coestos, roubos, incêndios, violência sexual, tuburismo e todos os outros tipos de crime que necessitam, de facto, e repito, porque as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia vêm, de alguma forma, referir que nós podemos ter, não é a investigação criminal, naturalmente, ter acesso à informação para o futuro. Não. Nós queremos informação para o futuro, nos crimes que estão em preparação, posso acompanhar, se tiver em preparação um ataque turista ou um crime de roubo, de facto, nós queremos, já, naturalmente, sempre no inquérito e sempre com a validação judicial do juiz de instrução criminal, ter acesso a essa informação. Mas mais, queremos é ter acesso à informação do passado. Portanto, concluindo neste ponto, dizer que temos uma profunda desigualdade de armas, é uma profunda desigualdade de armas que é, do ponto de vista intelectual, absolutamente violenta e, para o qual, nós não devemos manter os braços caídos e aceitar esta situação. Quer dizer que, em termos de criminalidade, no dia-a-dia e na criminalidade organizada, os delinquentes, as organizações criminosas, encontram sempre formas de contornar a lei e de fugirem ao nosso controle do ponto de vista aquisitivo da prova, sendo certo que este momento é um momento trágico, trágico, na obtenção destes meios. De certo ponto, e peço desculpa de o dizer, mas estou aqui para isso, é a contraposição das bases de dados das operadoras em contraposição com todas as outras bases de dados. Algum de nós conhece desde sempre alguma violação a uma base de dados que tenha sido desfiltrados dados dos cidadãos nas operadoras? Ninguém conhece. Houve um caso apenas em termos nacionais em que foi o acesso a uma listagem, a uma fatura em suporte documental. Por isso, eu presto a minha homenagem às operadoras, às nossas operadoras, porque, de facto, investem muito no sentido de defender a sua cloud na cultura dos seus funcionários, uma cultura de defesa da lei, de não permitir a violação à margem da lei, sem que se haja uma autorização judicial no fornecimento de qualquer dado. Ao invés, ao invés, são conhecidas diariamente as filtrações e a utilização à margem da lei de dezenas de bases de dados, quer públicas, quer privadas. Há uns anos foi publicado na net o meu vencimento, o meu agregado familiar, a minha morada, o meu, da senhora procuradora-geral e de outras pessoas. Foi publicado, inclusivamente, um conjunto de dados que deviam ser, de facto, secretos, relativamente aos serviços, com os quais nós devemos ter cuidado na preservação da identidade das pessoas que ali trabalham. O que é certo é que foi publicado. Foi uma violação grosseira numa base de dados da segurança social. Há relativamente pouco tempo, ainda hoje, ainda hoje, nós temos um comunicado que é a utilização do meu nome e de outra pessoa numa cobrança, supostamente, de sextortion, a dizer, olha, o senhor viu determinados filmes pornográficos, pá, lá, ou então, nós vamos prendê-lo, qualquer coisa assim, do género. Há uns tempos, num outro caso diferenciado, uma personalidade pública, que desempenhou altos cargos, disse que tinha recebido o nome dela, dessa pessoa, também foi utilizada abusivamente numa situação destas, e houve um cidadão nacional que ligou para essa pessoa a dizer, olha, para lá de me chatear, de me abrurecer, porque eu não pago, o que é que eu tenho que pagar, etc. Essa pessoa perguntou-lhe, então, mas onde é que foi buscar o meu número de telefone? E a resposta, estamos todos sentados, foi, olha, eu trabalho aqui, na área da saúde, na área da saúde, portanto, uma pessoa administrativa, e tenho aqui acesso, pois, o seu telemóvel, que é de há 30 anos, tenho aqui, sei quantas pessoas, quantas vezes é que vem ao médico, qual é o seu grado de familiar, qual é a morada, quais são os medicamentos que toma. Outras bases de dados, nós pedimos uma fatura, onde comemos, onde dormimos, o que compramos, onde estamos, abastecemos gasolina, fazemos compras num IPAM mercado, em que estamos muito mais despidos, do ponto de vista daquilo que é a reserva de intimidade, e da nossa vida privada, relativamente a esta base de dados. O que é certo é que são conhecidas filtrações sucessivas, nacionais e mundiais, a todo este tipo de bases de dados, com uma segurança diminuta, que se calhar com funcionais, com uma escultura de defesa destes valores, e o que é certo é que os dados das operadoras, ali se mantêm, ali estão guardados, e nunca houve necessidade de aqui o referido. Portanto, e repito, todas essas bases de dados, são bastante mais violadoras, da reserva da vida privada, em conflito com os demais. As bases de dados dos passageiros, que foi aprovado pelo Parlamento Europeu, há uma série de anos, após os atentados, do 11 de setembro de 2001, em que o Parlamento Europeu vão N anos até decidir criar a diretiva, que depois foi transporte em cada um dos Estados. Essa base de dados, que de facto está a dispor para prevenção e investigação dos crimes mais graves, a maior parte deles da esfera da competência da Polícia Sociária, tem dados como onde o bilhete foi comprado, como o bilhete foi comprado, como o bilhete foi pago, quem viajou ao meu lado, onde parei, onde prossegui a viagem, portanto tem um conjunto de informações muito mais à mercê de e todas essas bases de dados, adiantando, quando nós estivermos aqui a falar se são 12 semanas, se são 6 meses, se é um ano, o que é que... Todas essas bases de dados não têm prazo para poderem ser expurgadas. Estão lá. Nós podemos ir buscar a qualquer uma das bases de dados, dados muito para além daquilo que nós pretendemos nesta esfera. Quarto ponto. conflitos com outros direitos. É evidente que estamos aqui a falar da reserva de vida privada, nos casos em que haja violação, violação essa que não é conhecida. Mas a pergunta, e estamos a falar de claudos seguras, e com funcionários com formação por parte das operadoras. a pergunta que eu coloco e deixava isto para a reflexão, do ponto de vista intelectual, individual, coletiva, porque nós estamos a falar do coletivo, não estamos a falar nem de A, nem de B, nem daquela instituição ou de outra, em que patamar é que fica a realização da justiça? Eu pergunto, em que patamar, naqueles tipos de crime que aqui referi, aonde é que fica a realização da justiça? A justiça da resposta que nós temos que dar às vítimas, onde é que ela fica? Aonde é que fica a realização da segurança, que é um bem muito superior à questão individual de cada um? Em que tudo se pode compatibilizar a defesa do privado com a defesa coletiva de todos nós? Aonde é que para, aonde é que para, de facto, esse equilíbrio da preservação? E por outro lado, em respeito desta legislação e do seu caminho, aonde param os direitos das vítimas? E onde param os direitos dos despeitos? O despeito pode ser ilibado se tiver acesso a uma listagem destas. A dizer, eu não estive no Porto, eu estava em Madrid, eu estava a conversar com A e com B, eu não estive em Portimão, eu estava noutro local. E as vítimas que têm direito a poder ter uma resposta. Porquê é que eu falo nas vítimas? Nós todos hoje sabemos que parte substancial dos crimes utilizam os meios cibernéticos, a internet, os IPs, os famosos IPs, os protocolos. Se fôssemos levar aqui uma visão purista, de extremos, a maior parte destes crimes, na área do cibercrime, na interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia, deixariam de poder ser investigados. Ou seja, no dia que a vítima fizer apresentar a queixa, o inquérito vai imediatamente para arquivo, porque se não tivermos acesso ao IP, por isso simplesmente os crimes contra a honra, contra a imagem, contra a liberdade sexual, contra o stalking, a perseguição permanente que está, por isso simplesmente nós deixamos essas vítimas todas. E então, o que é que temos? temos uma figura por uma questão da casa onde estou, vou procurar aqui encontrar uma expressão e tocada, estamos aqui num contrassenso, ou seja, não queremos ir muito além na aprovação de uma lei que nos permita ter acesso a dados das telecomunicações, aos metadados, para efeitos de investigação criminal, investigação criminal sujeito ao crivo de um juiz das liberdades, de um juiz de instituição criminal, mas depois dizemos às outras vítimas todas, não, vocês não têm direitos, nem à honra, nem à aérea, nem a deixarem de ser perseguidas, porque nós não temos instrumentos para investigar. Portanto, é isto, eu vou terminar, tudo a terminar. Irretamente ao IP, presumo que os senhores deputados tenham tido acesso a uma posição do Conselho Superior do Ministério Público, que a senhora Conselheira Procurador-Geral da República solicitou, em que se coloca a questão do IP. Nós, enquanto ao PC e numa relação o que nós queremos é instrumentos para trabalhar, exprimi neste fórum total concordância com a posição do Ministério Público, relativamente ao IP, porque é um dado estático, não é necessário por uma questão de celeridade, de rapidez, de preservação, não é necessário, como não era necessário já antes, e por isso proponho pela sua manutenção de irmos ao juiz das liberdades, ao juiz da instituição criminal. A finalizar em termos de conclusão, nós, ao invés do que está defendido na proposta, na proposta que aqui está, a reforma em causa, a primeira proposta do Governo, que fala em dados de tráfego, no IP, do artigo 6º, nós proponhamos, como sempre proponhamos, e por isso a nossa autonomia, que é muito saudável, que a IPVA seja tratamento de dados. É uma expressão bastante mais ampla, que permite, inclusivamente, que se preserve a questão que eu aqui acabei de falar do IP, e sobretudo da questão da localização celular, que é o artigo 252A, é um enxerto ao Código de Processo Penal aprovado em 87, 88, este artigo foi uma proposta minha, que tinha que ver, e tem que ver, é fácil explicar, quando alguém, sobretudo do ponto de vista criminal, está em perigo para a vida ou para a liberdade, a polícia tem acesso à informação diretamente de pé da operadora, à informação da localização celular, e depois essa informação é convalidada pelo Ministério Público e pelo juiz, e depois já temos tempo para continuar a trabalhar. É simples de referir quando temos uma criança que é subtraída, ou um rapto, ou um sequestro, ou até um idoso que se perde porque tem Alzheimer, mas leva o telemóvel, naturalmente o que está ali em causa é a vida humana, é a liberdade humana, e naturalmente nós temos a necessidade de poder continuar a ter acesso à questão, repito, nos dados tráficos, contarmos com a localização celular. Por isso, damos aqui como exemplo dos dados que devem ser privilegiados nos termos do artigo 6º da proposta do governo, que deve ser utilizada à faturação, onde podemos ter acesso ao e-mail e ao número do cartão, aos dados de localização, repito, às células, há N crimes, há N crimes. Posso dizer que a prova pode não ser só aquela, mas aquela ajuda muito depois a irmos a encontrar outros meios de prova, como estamos a falar das células. Relativamente à questão do IP, o Tribunal Constitucional abre a porta a que se mantenha a questão, portanto, penso que isso nem seja uma questão e que devemos utilizar este mesmo dado. Termino do ponto de vista daquilo que tinha, mas apenas para acrescentar aqui uma outra questão que tem que ver. Há a ideia de que o acesso a estas informações, sobretudo nas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que vamos conhecendo, seja para o futuro. Em alguns casos, repito, enquanto estamos a falar de preparação de crimes, naturalmente, isso é para o futuro e não temos tido problema em que quer o Ministério Público quer o Juiz de Instrução Criminal nos permita ter acesso a esses meios. Mas muitas das vezes nós queremos reconstituir o passado histórico de determinados factos e por isso eu estou a falar do prazo. Do prazo. E eu quero chamar a atenção, se me permitem, com toda a frontalidade e de uma forma muito aberta, dizer aos seus deputados é que na maior parte dos crimes, daqueles crimes que eu aqui referi, nós estamos a falar de crimes em que não temos suspeitos. Não temos suspeitos. Às vezes, para chegarmos a uma suspeita, vamos um mês, um mês e meio, dois meses, ou mais até. Porquê que eu digo isto? Porque só depois de chegarmos a um suspeito é que nós podemos impedir este elemento e conforme outros elementos para podermos fazer o nosso percurso. se nós concluímos que estamos a falar de criminalidade em que não temos só suspeito, muitas vezes, só com base nessa análise dos metadados, nessa listagem, é que nós vamos chegar a outros suspeitos com quem conversaram, onde esconderam as armas, onde esconderam os explosivos, onde foram cometidos o cárcere privado, onde a vítima foi morta. Por isso, e peço desculpa, falámos de duas semanas, quinze dias, três semanas, dois meses ou três meses no acesso e na guarda, é muito pouco. Por isso, termino, dizendo que, do ponto de vista e sustentando aquilo que aqui referi, devemos defender os seis meses nesta atual legislação, porque é por isso que as empresas, os operadores guardam os seus dados. Mas a seguir, e da forma como eu tive a homenidade aqui de referir que Portugal, nos próximos quatro e cinco de outubro, vai defender, na Europol, junto a todos os chefes de polícia, que este assunto seja tratado, deveremos equacionar de facto, e temos que fazer, temos que fazer aqui, escola, escola no sentido, temos uma opinião e temos uma opinião todos os polícias, de que temos que ir mais além no prazo da informação para a investigação criminal, mas mais, nós vamos querer lutar para que no futuro, sobretudo quando se fala de análise de dados pela inteligência artificial, de termos outros instrumentos que hoje não temos, porque é tempo de facto de darmos o salto coletativo e não pensarem que as polícias ou que o Ministério Público querem entrar pela vida adentro do cidadão A, B ou C, não é nada disso, não é nada disso, há um interesse coletivo e comum a todos nós, que é o interesse da defesa e da relação da justiça e da segurança dos nossos povos e das nossas gentes. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Neves. Srs. Deputados, queria dar-vos nota como não havia tempos determinados, não tínhamos grelha, não é? Eu intencionalmente permiti que o Sr. Dr. Luís Neves se estendesse largamente no tempo indicativo atribuído. Fui fazendo aqui a minha reflexão e acho que sem prejuízo da sobreposição de trabalhos. A verdade é que esta audição é importante e eu entendi que não devíamos condicioná-la aos tempos. Não vou obviamente limitar os tempos que cada um dos grupos parlamentares tem, que tem 5 minutos como falamos no início e portanto sem mais demoras passaria já ao Partido Socialista a Sra. Deputada Alexandre Leitão para fazer as questões que entender. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Algumas das questões que eu ia colocar estão em boa parte respondidas, mas na verdade surgiram outras. A primeira questão que eu tinha aqui para colocar de certa forma já foi respondida de forma bastante cabal que é que era genérica e que era qual a importância destes dados para a investigação criminal. Estou absolutamente esclarecida pela intervenção inicial do Sr. Diretor que são absolutamente fundamentais e que inclui até não só dados de base mas muitos dados de tráfego usando aquela distinção que o Tribunal Constitucional fez. Portanto, enfim, esta era uma pergunta que eu apenas coloco para dizer que me sinto pela minha parte respondida quanto a ela. Depois havia uma outra coisa que eu queria perguntar e que em parte também já foi referida mas que acho que é um bocadinho o cerne aqui sobretudo no que toca ao trabalho que está a fazer sobre a proposta do Governo e que tem a ver com o seguinte em que medida é que esta evolução enfim, sem nenhum juízo de valor sobre a palavra para um paradigma em que deixa de haver uma base de dados separada e passa a haver uma base de dados passa a utilizar-se a base de dados do 41 da lei 41 2004 que é aquela que as operadoras mantêm por razões comerciais em que medida é que é a mesma que esta base de dados é suficiente para a investigação criminal. E logo no início o Sr. Diretor referiu que era uma solução possível transitoriamente e pareceu-me que foi neste sentido de qualquer maneira se não foi também pedia-lhe que me corrigisse e aqui qual é o sentido dessa expressão transitoriedade tendo em conta que tendo em conta que por um lado estes diplomas devem ter alguma estabilidade e tendo em conta que é bastante como é que eu hei de dizer é bastante não digo improvável mas pelo menos não é seguro que haja uma evolução jurisprudencial seja do Tribunal de Justiça da União Europeia seja do próprio Tribunal Constitucional num sentido enfim diferente pelo menos exatamente depois há uma outra questão que queria colocar que é sobre o IP porque eu não percebi exatamente se e aqui a deficiência é minha se calhar colegas aqui deputados perceberam se o elenco do artigo 6º da Lei 41-2004 que é alargado agora no projeto mas que até que ponto já que estamos a decalcar da base de dados que já existe até que ponto é que o IP já consta desse artigo 6º da Lei 41-2004 ou se é um dado que para que esta base sirva tem que ser aditado à base para que sirva para a investigação criminal porque me pareceu que era um dado considerado muito importante para a investigação criminal depois ainda e estou já a terminar eu tinha também aqui uma pergunta sobre o prazo referiu os 6 meses portanto também já fiquei mais ou menos ou melhor fiquei esclarecida sobre esta pergunta já suficientemente e depois a minha outra pergunta tinha ainda a ver com algo que referiu que é em que tipos de criminalidade é que esta investigação é importante naturalmente de toda aquela que passa por utilização deste tipo de dados a transnacional mas eu aqui até a minha pergunta era mais de técnica legislativa e tinha a ver com o seguinte até que ponto é que é a moldura penal aquela que nos ajuda a defini-los ou se devemos ser mais substancialistas na definição eu estou a fazer esta pergunta por uma razão também muito concreta nós tínhamos um catálogo na Lei 32-2008 temos na proposta de lei do Governo temos um outro catálogo sendo que um dos artigos até é referido por referência a uma moldura penal e portanto a minha pergunta é por esta razão mais até repito técnica legislativa que faço a pergunta portanto basicamente eram essencialmente estas minhas questões naturalmente que acho que não ocupei os 5 minutos ocupei todos peço desculpa era isto obrigada como ainda a Conselha da nós os 5 minutos tinha só uma questão que se me suscita na sequência deste cruzamento destes últimos pontos que é o seguinte até que ponto é que em função também do perfil das investigações realizadas e dos tipos de crime em causa uma diferenciação de prazo de conservação em função do ilícito pode ou não ser útil ou seja se é um fator de complicação ou se é um fator que se existissem categorias amplas e claras que permitissem dizer que o prazo de conservação pode ser acrescentado ou seja pode haver mecanismos de conservação por um período mais longo naqueles casos em que precisamente o processo de investigação é mais moroso ou tendencialmente será mais complexo se isso pode ser um elemento útil para dar uma margem enfim não digo flexível mas que ajude naquela investigação mais complexa a ter um prazo de conservação distinto sendo certo que obviamente à cabeça quando se tem a base de dados tudo o que ele está não se sabe em que ilícito é que ele foi utilizado obviamente isso seria apenas por exemplo no decurso de uma investigação em que como referi há pouco apura-se um suspeito novo a partir de um determinado através de uma tomada de investigação e se pudesse solicitar que fosse conservado por um período alargado tendo em conta as circunstâncias desse contexto pois era isso que eu estava a verificar e a dizer aos senhores deputados eu penso que é mais útil que se faça a resposta agora pedindo ao senhor diretor rapidez nessa resposta precisamente por esta circunstância pelo esclarecimento em si mas vamos ouvir porque parece que estão de acordo com esta minha eu queria fazer um pedido de interpolação à mesa sobre a condução dos trabalhos senhor presidente é que já a forma de condução anterior questionava a nossa participação nesta reunião porque às 15 horas começam o plenário 5 minutos a cara do grupo parlamentar a começar às 14h35 não chegava a tempo do bloco de esquerda intervir porque eu tenho que estar no plenário e por isso admitindo que é muito pertinente ouvir-se quem queremos ouvir e até gostava de fazer um conjunto de perguntas alargadas porque divergido de várias coisas que foram ditas pelo senhor diretor-geral da Polícia Judiciária e por isso também serve este período para podermos nas dúvidas nas divergências chegar a melhores ideias que a marcação destas audições não seja para uma hora antes do plenário porque senão é impossível que tal se resolva nós temos a terça-feira de manhã que serve para trabalhos parlamentares temos a sexta-feira à tarde que serve para trabalhos parlamentares se é para haver esta flexibilização de horários claramente começar às 14 horas não seria possível Muito bem Bom, então deixem-me dizer assim se o senhor diretor não se importar vamos então dar os 5 minutos a cada partido com esta nota que não posso também deixar de o dizer de facto é pouco tempo uma hora mas se a reunião tivesse começado às duas horas como no meu caso e o senhor diretor nacional estávamos cá teria às duas da tarde que era o que estava teria sido conseguido encaixar até a hora de plenário em todo o caso está feito já um pedido foi feito já um pedido para o gabinete do presidente da Assembleia da República para que os trabalhos deste grupo de trabalho pudessem prosseguir pelo horário do plenário já foi feito esse pedido mas tendo em conta aquilo que disse vamos vou então pedir a cada um dos partidos que faça as perguntas e o senhor diretor responderá no final Sra. Deputada Mónica Quintela do PSD, por favor Muito obrigada Sr. Coronador cumprimento o Sr. e Srs. Deputado Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária é um gosto ouvi-lo não fiquem nada surpreendida com o que disse no fundo as queixas esbarram muito também na nossa própria lei constitucional porque mesmo quando falou aqui da questão por exemplo do rastrear quando deu o exemplo da carrinha estava a falar penso eu estava a se referir ao canal de controle ou seja que os próprios tribunais não têm admitido por se entender que fazer o rastreio numa determinada área para saber que células ou que números foram ali acionados ou foram utilizados precisamente por ser uma coisa de largo espectro não é utilizado mas pergunto-lhe também se considerava que era pertinente passar a incluir no âmbito da lei a possibilidade do canal de controle além do traceback que aqui falou portanto do rastrear relativamente ao passado perguntava-lhe também analisando e temos muito pouco tempo mas analisando as iniciativas legislativas quais e que as conhece e o senhor doutor falou da proposta de lei do governo e penso que também respondem ao que disse a senhora deputada Alexandre Aleitão que o que referiu relativamente à lei 41 foi que que considera que a lei é curta portanto neste momento estão a recorrer à lei 41 mas essa lei é curta porque o seu âmbito não permite e não serve os fins da investigação e como tal serve transitoriamente mas quando se legislar terá que ser de forma a ser para o futuro portanto e não ficarmos apenas pela lei 41 penso que foi isso foi isso que eu entendi que efetivamente teria dito e nesse caso portanto teríamos que é um triste remedeio neste momento a lei 41 é um triste remedeio e nessa medida como a proposta da lei do governo se recorre precisamente da lei 41 eu pergunto-lhe também que virtualidades vê no recurso à lei 41 e também à lei do cibercrime porque nós sabemos que está a ser que também é que está a ser utilizada conhecemos também foi noticiado o despacho que deu na sequência da prolação do acordo a um tribunal constitucional para que fosse oficiado aos jicos aos juízes de gestão criminal para que depois eles oficiassem também diretamente às telefónicas portanto precisamente ao abrigo da lei do artigo 6º da lei da lei 41 a lei 41 tem ouvi o Soutor referir o prazo de 6 meses mas nós sabemos que esse prazo é apenas um prazo de caducidade para interpor uma ação de reclamação de dívida ou de execução quer dizer ou para reclamar no caso do utente dos serviços ou para os operadores poderem executar exatamente ou seja não é um prazo parentório elas não estão obrigadas a guardar esses dados durante 6 meses e ao fim imaginemos que se mandam hoje uma fatura eu recebo a fatura paga dentro do prazo sou uma cidadã cumpridora fim desse prazo está paga a operadora pode desfazer se pode distribuir esses dados pode e deve de resto nos tempos até do número 3 do artigo 6 de salvo erro se a Maurema não falha de lei 41 portanto e nessa medida pergunto-me se efetivamente não é como já disse muito curta o recurso a esta lei para dados para dados comerciais apenas para dados comerciais sabendo que é fundamental haver um equilíbrio entre os fins da investigação e os direitos de liberdade e garantia e por isso é que existem provas e meios de obtenção de prova os metadados são provas e a forma como a eles acedemos são meios de obtenção de prova pergunto-lhe de que forma é que a polícia judiciária ainda por cima em conjugação com outros OPCs entende que poderiam ser acedidos estas provas que hoje no mundo digital de criminalidade informática em que todos nós andamos com um idênto com polícia no bolso polícia aqui que é um smartphone não é? portanto e que é necessário muitas vezes termos conhecimento para podermos expressar porque muita da criminalidade também é informática e até pela própria localização celular de que forma é que efetivamente das iniciativas legislativas que estão em cima da mesa e que serão aperfeiçoadas em sede de especialidade e estamos a fazer estas audições o que é que entende que é mais porfico que é mais útil e que de que maneira também é que podemos trabalhar melhor este processo de especialidade por fim por fim e não lhe perguntando porque obviamente não terá esses dados de cabeça não lhe vou perguntar qual é o número de processo onde houve um rombo relativamente ao impacto da prolação do acórdão 268 do Tribunal Constitucional mas pergunto-lhe tendo sido preferido esse acórdão e não tendo sido possível neste momento recorrer à lei 32 à lei dos metadados pergunto-lhe senhor diretor que caminhos tem trilhado a polícia judiciária e outras polícias com james com quem tem falado para superar esta lacuna que presentemente temos portanto e qual o seu impacto quer nas investigações em curso quer nas investigações à benício muito obrigado peço desculpa se calhar ultrapassei o tempo mas peço desculpa esteve perto ultrapassou mas por pouco senhor deputado Rui Paulo Sousa tudo chega Sr. Presidente Sr. Diretor da Polícia Judiciária caros colegas em primeiro lugar apresente-lhe meus cumprimentos e agradeço a sua presença aqui hoje para nos responder e esclarecer estas questões algumas já foram colocadas pelos meus colegas vou tentar ser o mais rápido possível penso que a última colocada aqui pela minha colega era importante termos uma ideia realmente sei que pode ser difícil ter esses dados não sei se tem ou não qual o impacto realmente da declaração da inconstitucionalidade nas investigações isto porquê? porque também dá para vermos qual a importância desta lei no geral das investigações que acontecem se tem realmente um impacto muito grande ou não face ao volume dos crimes e depois também é agregado a essa se realmente esse é um expediente que é usado em que percentagem também para resolver muitos dos crimes que surgem outra questão que também já foi aflorada ali pelo 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 a minha colega deputada doutora Leitão é no que diz respeito a crimes graves ou seja a lei considerar crime grave desde criminalidade violenta altamente organizada sequestro rapto poderia-se de facto definir alguns crimes concretos onde seja extremamente importante o uso destes dados face a outros tentar digamos não generalizar mas quantificar realmente presumo que o crime de terrorismo seja um crime que é importantíssimo estarmos a obter esses dados outra questão é o seguinte um dos pontos que o Tribunal Constitucional menciona é a questão da recolha generalizada para tornar a lei desproporcional ou inconstitucional mas não havendo essa recolha generalizada portanto quando estamos a falar da quantidade de todas as pessoas no fundo se tentamos definir por há várias teorias desde uma determinada faixa etária determinados grupos específicos no fundo não estamos a impedir os dados de serem usados de facto no seu objetivo porque eu penso que no caso voltando ao caso do terrorismo não podemos definir que um terrorista tem um padrão específico e estamos a definir que só pode ser pessoas de determinada faixa de determinados grupos etc estamos a excluir todos os outros também podem se incluir isso essa era uma pergunta que também lhe deixava outra questão também era tem alguma ideia face aos problemas colocados pelo tribunal constitucional para aprovação da lei e face aos objetivos que a polícia necessita de obter relativamente aos dados já estudar ou tem alguma ideia alguma sugestão permita corresponder a esses requisitos mas que permita ao mesmo tempo obter dados considera essenciais e para terminar se do vosso ponto de vista será sempre necessário haver intervenção de um juiz para determinar uma recolha de dados ou poderá ser apenas o Ministério Público ou o seu Diretor-Geral por exemplo a iniciar essa recolha de dados e refiro-me isso porque ainda há pouco colocou a questão por exemplo de alguém que é raptado e que poderá haver uma necessária rapidez na obtenção dos dados e que demorará mais tempo do que simplesmente houver um processo mais célebre para obter esses dados é a gestão que se deixo obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Rui Paulo Sousa também pela gestão parcimoniosa de tempo e agora a Sra. Deputada Patrícia Gilvaz da Iniciativa Liberal Obrigado Sr. Governador cumprimento o Dr. Luís Neves restando-se o deputado tentando ser o mais breve possível até porque alguns dos colegas já fizeram algumas perguntas que tinham para colocar a primeira questão que eu tinha a fazer é mais a nível operacional e perceber se pode escrever quais são os trâmites processuais que recorrem no pedido de acesso aos metadatos depois perceber a partir de que momento é que os sujeitos visados têm a informação de que estão a ser realizados acesso a metadatos que dizem respeito a si por outro lado segundo o artigo 252-A do Código de Processo Penal denominado localização celular estatua-se que as autoridades judiciárias e as autoridades de polícia criminal podem obter dados sobre a localização celular quando forem necessárias para afastar o perigo da vida por outro lado o 189-2 do mesmo diploma permite que o regime legal das escutas telefónicas seja aplicável às conversações ou comunicações transmitidas por qualquer meio telefónico por qualquer meio técnico desculpa diferente de telefones designadamente por correio eletrónico ou outras formas de transmissão e também a localização celular e registros de conversações ou comunicações por fim o artigo 18 da lei do cibercrime determina que é permitida não só a interseção do conteúdo de comunicações eletrónicas mas também dos dados de tráfego face ao encoderamento legal a polícia judiciária possui já os mecanismos legais para aceder aos metadados de comunicações nomeadamente dados de localização e dados de tráfego estes artigos também elenquei carecem de como se sabe de uma existência de suspeita prévia de uma identificação de suspeito e perguntar-se com a recolha generalizada de metadados não se estará a presumir de que todos somos suspeitos e se isto não poderá ser uma intromissão embora que de caráter preventivo na vida privada todos os cidadãos portugueses por outro lado a jurisprudência TJUE proíbe uma retenção generalizada e indiscriminada de metadados no entanto este mesmo tribunal permite que essa retenção seja feita de forma sincroscrita através da definição de áreas geográficas em que essa retenção possa ocorrer nomeadamente aeroportos portagens locais de risco elevado em alternativa o tribunal permite que essa retenção seja feita relativamente a pessoas que já tenham sido previamente identificadas como apresentando um risco para a segurança nacional e que estejam relacionadas com a prática de crimes graves perguntar se no entender da polícia judiciária é possível identificar determinadas zonas geográficas como sendo mais propensas à prática de determinados crimes e qual é a utilidade para efeitos de investigação criminal da retenção de dados nestas zonas que referi por último referiu a questão de aceder a dados para trás as operadoras como sabemos têm de proceder ao procedimento destes dados para efeito de faturação como referiu quando um determinado indivíduo faz uma chamada esse registro não é automaticamente eliminado na base de dados da operadora e existe um período de retenção de dados que interessa perceber quando a polícia judiciária identifica um determinado sujeito ao dia 2 não podendo utilizar a referida lei 32 barra 2008 que mecanismo é que se recorrem não poderá recorrer ao regime geral do código processual penal que permite uma apreensão de documentos que estejam na posse terceiro e que sejam relevantes para a descoberta da verdade e saber se poderá também recorrer à lei de cibercrime nomeadamente ao artigo 14 que permite no nosso entender já um acesso a dados para trás de determinados dados do indivíduo Obrigada Muito obrigado senhora deputada Agora a senhora deputada Alma Rivera do PCP Por favor Se tivesse pois não sei se a senhora deputada estaria disponível para trocar Três ideias muito simples agradecendo esta simpatia da senhora deputada Alma Rivera Há uma diferença enorme entre eu decidir entregar os meus dados enquanto cidadão e fazer deles o que entender ou sem minha autorização os dados serem usados e por isso quando se coloca no mesmo patamar dados que eu aceito livremente porque o inscrevo na internet dar a um site os dados da minha ação na internet da minha ação com o telemóvel etc não se pode dizer que se as pessoas aceitam isso ou então aceitam qualquer coisa ou colocar no mesmo patamar o acesso indiscriminado de dados por parte da polícia judiciária por qualquer polícia e dizer que é equiparável quando uma coisa representa a cedência livre dos meus dados outra coisa é a lei determinar que eu não tenho qualquer direito sobre os meus dados e o que está em causa não é só relativo à Constituição portuguesa é relativo ao direito europeu e desse ponto de vista este é um aspecto fundamental segunda questão vários exemplos que deu são enquadráveis em investigações mas em curso investigações que caso haja pertinência para isso junto de um juiz poderia pedir autorização para haver acesso a metadados não é necessariamente específico para a lei atualmente em vigor a lei que foi declarada inconstitucional a lei que foi declarada inconstitucional foi declarada porque havia uma salvaguarda de dados durante um ano indiscriminadamente para todos os cidadãos que é diferente haver uma suspeita generalizada porque os dados ficam disponíveis de todos os cidadãos ou para uma investigação em curso e eu creio que essa separação das realidades eu pedi-lhe essa discriminação porque de outra forma a sensação que dá é que se está a meter no mesmo pacote investigações devidamente avalizadas por juízes ou a disponibilidade de uma base de dados para consulta indiscriminada terceiro aspecto qualquer ilegalidade que um funcionário público funcionário privado faça sobre uma base de dados é passível de ser acionada por lei qualquer pessoa que use meus dados de forma ilegítima deve ser por lei acionada e eu posso colocá-lo em tribunal coisa diferente é o que se passava agora sobre esta realidade que foi declarada inconstitucional não havia sequer a possibilidade dos cidadãos saberem que os seus dados tinham sido acedidos última nota e creio que este também é um dos pontos fundamentais como é que do ponto de vista europeu compara as soluções possíveis de serem enquadradas no direito europeu não é só o direito nacional o direito europeu também eu peço desculpa não vou poder ouvi-las ouvir as suas respostas de viva voz temos a sorte de estar a ser gravada esta audição depois ouvirei as suas respostas com a opinião que é sempre muito considerada muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado e agora sim Sr. Deputado Alma Rivera do PCP Muito obrigada Sr. Coordenador cumprimentar antes de mais o Sr. Diretor da Polícia Judiciária agradecer também aqueles que foram os esclarecimentos já prestados e que a nosso ver também já cobriram digamos que o fundamental de vários dos aspectos que foram suscitados pelo Tribunal Constitucional e que estão hoje em causa e em boa verdade não nos surpreendeu a declaração de inconstitucionalidade nós próprios tínhamos as nossas dúvidas relativamente à Lei 32 de 2008 mas após a declaração de inconstitucionalidade aquilo que de alguma forma nos deixou mais perplexos foi a solução de total revogação tendo em conta o historial desta própria lei e achamos que essa solução não era uma verdadeira solução e portanto tendo consequências e que julgo que todos as conhecemos mas também se entender aprofundá-las também agradecemos e não sendo adequado era preciso encontrar uma solução sobretudo que fosse estável e não transitória que desse também alguma previsibilidade não só à investigação mas mesmo aos cidadãos e à tutela dos seus direitos e percebendo e peço que me corriga se assim não for que a 41 2004 é a solução que está a ser adotada por não existir outra não é? é o digamos que o instrumento possível nós partimos da base de trabalho da 32 2008 percorrendo aqueles que foram os pontos suscitados procurando encontrar uma solução que não desbata com a Constituição portanto julgo que conhecerá a proposta do PCP mas essencialmente já percebemos que na questão da limitação temporal não não convergimos porque nós propomos a conservação dos dados para 90 dias mas resolvíamos a questão do conhecimento com a notificação do titular quando isso já não pusesse em causa ou quando o juiz entendesse que já não tinha em causa a investigação e mesmo outros valores como a vida como aqui também já foi bastante descrito portanto as minhas questões vão desaguar muito também naquilo que aqui já foi colocado e sobretudo em que caminhos com que base é que devemos partir em primeiro lugar portanto se a lei que hoje estamos a utilizar efetivamente não é suficiente ou põe em causa de facto a investigação criminal mas também se é possível a partir daquilo que temos hoje encontrar soluções e que soluções concretamente já percebemos aqui a questão dos seis meses uma solução possível já foram suscitadas outras questões por exemplo a diferenciação quer dos dados quer do âmbito em que eles podem ser acedidos no fundo pedíamos também que nos pudesse contribuir para a feitura de uma proposta que realmente conseguisse compatibilizar objetivos de eficácia da investigação criminal que nós reconhecemos e que não podemos negar sobretudo nesta desproporção que é digamos quase natural entre as armas digamos assim de quem comete o crime e de quem o combate mas também aquilo que são que é a lei que são as garantias e que é a constituição que a nosso ver também tem que ser aqui tida em conta Muito obrigado Sra. Deputada e agradeço a todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas pela gestão que fizeram do tempo e agora passava a palavra ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária para responder às diferentes perguntas que foram efetuadas Muito obrigado Sr. Comandador Bem, relativamente à questão que a Sra. Deputada Alexandre Leitão colocou da questão da lei ter tempo e permanecer no tempo foi isso que é a questão essencial essa questão de outra forma também foi colocada pela Sra. Deputada Mónica Quintela A pergunta que eu gostava de deixar aqui no ar e que é bombástica aquilo que eu vou colocar aqui é sim e se as operadoras por uma questão de negócio dizerem assim eu não quero guardar mais dados nenhum eu tenho 600 ou 700 mil euros ou não sei quanto de conflitualidade nos tribunais relativamente a faturas eu essa verba vou poupá-la em despedindo 30 ou 40 ou 50 ou 70 pessoas não preciso ter uma cloud que me custa não sei quanto não preciso ter um sistema de segurança que custa não sei quanto meus caros senhores deputados essa decisão seria catastrófica para a investigação e dezenas de milhares de inquéritos anualmente deixariam de ser investigados logo há início por esta decisão por isso e para não corrermos este risco a posição da Polícia Social que reitero é que de facto temos que caminhar para que haja um instrumento não tão intrusivo como outros meios de obtenção de prova que são nominativos e que estão descritos no Código de Processo Penal ficaríamos de facto em muitos maus lençóis portanto esta é a questão de início a outra é e há aqui várias questões que os senhores deputados colocaram tem que ver com o prazo tem que ver com o prazo na questão dos IPs propriamente não há propriamente o prazo porque no dia da apresentação da queixa de conhecimento através do próprio diretamente do Ministério Público pode-se ter acesso a essa informação mas num conjunto de crimes complexos graves difíceis em que temos que fazer toda uma reconstituição histórica e às vezes são crimes que infelizmente nós precisamos de repetição para poder chegar à autoria toda a minha vida trabalhei nessa área assalto-se a uma armada bancos carinhas para transportadores CTTs raptos tomadas de reféns na área do terrorismo nos problemas que hoje passados quase 5 anos ninguém fala nos ataques às caixas multibanco aos ATMs assunto que morreu em dezembro de 2017 hoje ninguém fala disto mas estes instrumentos de alguma forma foram importantes por isso a questão dos 6 meses para nós é muito curta demasiadamente curta porque a maior parte destes crimes não têm logo à cabeça desculpe a expressão um autor identificado ou um suspeito identificado temos que chegar a um suspeito para conseguirmos através da atividade de investigação criminal sobre esse suspeito podermos chegar à associação criminosa ou ao grupo seja aquilo que for portanto é esta a questão que aqui se fala relativamente aos tipos de crimes que a Sra. Deputada também colocou os tipos de crimes são aqueles na nossa opinião que estão previstos no 187 do Código de Processo Penal e aqueles que por força independentemente de ter uma moldura penal mais baixa adicionalmente até 2 anos são aqueles em que o acesso à informação é essencial para poder se descansar o sentido adicionalmente uma ameaça uma ameaça via telefone ou telemóvel tem uma pena inferior tem uma pena inferior aos 3 anos se a memória não falha é punida até 2 anos se for uma ameaça simples o que é certo é que o acesso ao meio do metadado telefónico ao IP é essencial para se chegar à autoria portanto propugnamos relativamente à questão que os tipos de crimes que estão no 187 e na lei do cibercrime se mantenham tal qual estão portanto eu penso que com esta minha primeira resposta também respondi ao Sr. Deputado Pedro de Aralves relativamente à questão do prazo que acho que foi esta a questão que colocou relativamente a esta matéria relativamente à Sra. Deputada Mónica Quintela falou que a questão da anonimização e rastrear e parece-se que estamos aqui vamos lá ver uma coisa as operadoras todas isto não é segredo está nos processos portanto o que está nos processos é público a partir de determinado momento naturalmente as operadoras têm uma forma de guardar aquilo que nós chamamos o lixo o lixo se um telemóvel passar em determinada zona ou se der uma chamada a antena mais próxima que estiver aberta no campo é mais vasto abre mais nas cidades tem que haver mais repetidores em determinadas células vai guardando tudo o que é utilizado naquela antena que ali está que são milhares dezenas centenas de milhares quando essa antena fica cheia do ponto de vista ela própria vai expurgando e vai eliminando o que é que sucede sucede se nós tivermos um crime de natureza grave nós podemos pedir à operadora para preservar e o juiz depois há de determinar se concordar com a proposta do nosso ao Ministério Público e sufragar a posição do Ministério Público que se tenha acesso àquela preservação por uma razão muito simples ali pode estar um suspeito que pode vir a ser suspeito daqui a três meses a quatro meses a dois meses portanto é esta a questão quanto ao legislar para o futuro nós sobretudo e depois já lá vou sobretudo às questões que a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal aqui colocou quanto ao legislar para o futuro vamos lá ver uma coisa quando ocorre um determinado crime e que há uma investigação naturalmente é no âmbito dos meios que hoje temos acesso que são solicitadas e propostas ao Ministério Público que o Sr. Juiz permita que tenhamos acesso a essa formular portanto relativamente à questão da não obrigatoriedade da guarda da guarda de facto não há uma obrigatoriedade da guarda a operadora pode dizer não quero mais guardar podemos chegar a este posto eu repito isto é trágico eu estou a refir para o Sr. Deputado colocou de facto e refio até pode-se fazer dos dados e de facto este equilíbrio aqui tem que existir porque nós estamos a falar de milhões de dados não estamos a falar de milhões de dados que são anónimos não tem lá se é do cidadão A, B ou A, C o cidadão pode contrariamente a Espanha posso chegar ali a uma loja e compro um cartão e um telemóvel de 5 euros utilizo para fins ilícitos e deito fora em Espanha tem que ficar a identificação após os atentados de Madrid os atentados porque os telemóveis foram de facto essenciais para o cometimento e para a explosão das bombas dos agentes explosivos foram portanto tem que haver este equilíbrio e eu depois responderé às questões que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda aqui colocou mas tem que ver de facto com este equilíbrio vamos lá ver uma coisa nós estamos a falar repito de milhões de dados que estão inunomizados e que a partir de determinado prazo são expurgados e que mais ninguém tem acesso a eles portanto há aqui um equilíbrio ninguém está a pensar que o operador A, B ou C guardou os dados daquela pessoa ou de outra pessoa não é isso que está em causa porque a maior parte de facto dos dados estão inunomizados e não permitem qualquer resposta relativamente ao número de inquéritos e aqui também responde à Sra. Deputada e ao Sra. Deputado Palçoso do Chega vamos lá ver nós de facto é público aqui foi referido pela Dra. Mónica Quintela também é uma pessoa conhecessora destas temáticas até noutra esfera da sua vida enquanto advogada e penalista que faz a decisão que nós tomámos logo após a decisão do Tribunal Constitucional passado muito poucos dias foi voltámos ao antigamente ou seja a 32 para nós chega e temos dois instrumentos a 41 e a lei do cibercrime portanto a partir daquele dia se havia alguma proposta que nós apresentávamos ao Ministério Público para termos acesso a determinado tipo de informação passou a ser feita exclusivamente com base no 41 naturalmente não temos nem percentagens já aqui é o Sr. Deputado Palçoso do Chega não temos percentagens o que tivemos foi e passamos essa mensagem no sentido da medida que vamos mexendo nos processos vamos investigando que haja de facto uma avaliação criteriosa quer do inspetor quer da chefia porque não faz sentido nós temos um processo contaminado e está contaminado e pode estar contaminado parcialmente pode aquele elemento ser apenas mais um elemento de prova pode não ser essencial e por isso não há problema nenhum ou de facto temos ali um processo que a prova essencial é uma faturação coisa que é muito difícil haver só esse elemento ou que essa faturação permitiu chegar a outros meios de obtenção de prova que é a teoria de árvore contaminada e o que foi pedido foi ter acesso à avaliação no sentido não estamos a trabalhar e depois chegamos a um momento e o inquérito é arquivado ou em sede de julgamento portanto não faz sentido ter pedido de facto não há não temos de facto esses números da forma temos uma ideia mas é uma ideia que não está consolidada por isso não aqui se refere por outro lado não há aqui de facto uma recolha generalizada a operadora guarda aquilo que é seu para efeitos de imputar ao cliente os gastos e a recolha daquilo que é como sabem agora penso que esteja diferente já também já estou longe da advocacia há quase 28 anos mas como todos nós sabemos uma das grandes áreas em termos de execução terminais de execução eram dívidas às operadoras e portanto havia que de facto não há aqui a recolha generalizada nós não queremos que essa recolha conforme refere-se aqui a decisão do Tribunal de Desciso da União Europeia só para o futuro queremos sobretudo para o futuro quando estão em causa crimes que estão em preparação e estes crimes graves que aqui estão em causa mas sobretudo queremos reconstituir o passado esta questão que agora vou referir é também colocada pela senhora não mas eu vou eu vou responder porque a questão foi colocada de forma em parte é a mesma mas de forma diferente portanto nós achamos que é absolutamente inconstitucional e por isso não percebemos como é que juristas iminentes eu sou um mero jurista um mero funcionário público com toda a humildade mas digo isto convictamente como é que juristas iminentes consideram que se pode ir a determinada zona e agora queremos as listagens todas desta zona que é aquilo uma das partes senhora deputada para a qual a decisão do Tribunal de Justiça da União dos País nos encaminha ou então chegamos aqui a um determinado bairro se estivermos a investigar a criminalidade económica ou financeira vamos aqui a uma determinada zona de Lisboa mas se estivermos a investigar outro determinado tipo de criminalidade vamos a outro tipo de habitações ou de jovens ou pessoas que já foram condenadas e continuam a ser monitorizadas sem direito à reincessão social sem direito à reincessão social porque continuam toda a vida a ser suspeitos portanto nós somos manifestamente contra é de uma inconstitucionalidade atroz alguém que possa pensar que se pode colocar determinada zona só e isso reparem esta visão do Tribunal de Justiça da União Europeia é só para o futuro porque para a Constituição história do crime pura e simplesmente não se refere rigorosamente nada portanto o Sr. Deputado Paulo Sousa também colocou aqui a questão quem é que nós entendemos GIC Ministério Público ou PC a pedir a informação nós relativamente ao IP defendemos que seja o Ministério Público por uma questão de rapidez de celeridade relativamente a todos os outros dados entendemos que deve ser o juiz de instituição criminal sua proposta naturalmente de trabalho que aqui está é mais equilibrado é mais avisado nós com honrosas exceções na magistratura judicial estamos habituados a que os magistrados confiem em nós e que nos permitam trabalhar naturalmente com o substrato e com o fundamento e por isso estamos aqui equilibrados relativamente às questões da Sra. Deputada Patrícia Gilvaz da Iniciativa Liberal a tramitação é simples à investigação nós entendemos que necessitamos para a investigação de fornecer ao inquérito determinados dados propomos ao Ministério Público o Ministério Público com exceção da questão do IP conforme disse aqui há pouco o Sr. Deputado Pedro L. Gadalves é uma questão que é pacífica ainda bem que é pacífica que propõe ao juiz de instituição criminal o acesso a toda esta informação relativamente ao 252A eu repito foi eu que na altura sugeri à direção da polícia que este artigo fosse e o que resulta daqui é que nessas questões extremas de risco para a vida integridade física e liberdade das pessoas a polícia o OPC o OPC falo no nosso caso mas não somos só nós temos acesso a este instrumento possamos imediatamente interagir com a operadora a operadora dá-nos o tráfico estamos a falar de tráfico não só das últimas horas como do futuro do futuro em horas às vezes implica que a operadora tem que estar dia e noite a perceber se há novas chamadas ou se há novos ativamentos dessa célula para nós podermos identificar se a pessoa está raptada libertá-la etc relativamente ao 189.2 do Código de Processo Penal estamos a falar de intercessões ou acesso a informação equiparada naturalmente posso por exemplo nós podemos ter escutas ambientais escutas ambientais não são metadatos uma ação encoberta seja o que for que passa pelos juízes de instituição criminal naturalmente em toda esta esfera portanto tudo aquilo que é esta temática entendemos que deve passar continuar a passar pelos juízes de instituição criminal e com a aplicação também e a utilização da lei do artigo 18 do cibercrime mas ainda ainda e vou terminar quase aqui dizer o seguinte é de facto dizer-se que queremos guardar as comunicações desta área ou destas pessoas ou deste conjunto de pessoas com todo o respeito com todo o respeito que é total não é muito é total é uma aberração é uma aberração colocar-se o estigma ou por zonas onde os cidadãos vivem ou por faixas etárias ou por pessoas que já foram condenadas portanto eu não percebo de facto como é que numa das fundamentações da decisão esta questão é colocada colocou também ainda a utilização do 41 da lei 41 de 2008 que é esse o caminho que estamos a fazer e já expliquei expliquei perdãoem-me a expressão já defendi a posição fundamentada porque é que entendemos que é transitório teremos que pensar ser mais audazes e ir para outro instrumento e falamos aqui na utilização do outro meio da obtenção de prova que é fazer buscas para irmos buscar os dados na posse de seios nós só sugerimos emissão de mandados de busca quando entendemos que de uma forma frendo e natural os dados não nos são fortalecidos aí sim aí vai-se lá agora imagina o que é os OPCs as polícias os tribunais todos os dias estamos a fazer buscas às operadoras a ir buscar listagens relativamente às questões do deputado Pedro Soares referiu aqui que nós não temos no mesmo patamar a falar dos dados dos dados das operadoras e de todos os outros dados bases de dados é que nós livremente acedemos que colocássemos lá de facto os nossos dados eu não me recordo eu não me recordo enquanto funcionário público de ter autorizado que determinadas bases de dados tivessem lá os meus dados não me recordo não vou para não oferir susceptibilidades mas enquanto funcionário público naturalmente estou ligado a determinadas bases não me recordo alguma vez de ter assinado algum documento para poder lá está naturalmente esses serviços têm lá os meus dados por uma razão óbvia de serviço público de prestar serviço público por outro lado eu coloquei em comparação para nós termos aqui e para haver aqui uma posição de choque para as pessoas perceberem o que é que é uma coisa ou outra esta base de dados que de facto tem dados indiscriminados porque tem que ter dados indiscriminados nunca foi violada e qualquer cidadão naturalmente não pôs lá nas cozinhas pequeninas às vezes que existiam as cláusulas contratuais gerais não colocou lá mas qualquer um menor qualquer cidadão sabe a não que seja o idoso que é só ter o telemóvel para falar para os filhos ou para quem ter para os familiares sabe que estas bases de dados existem portanto não estamos aqui a falar de dados indiscriminados estamos a falar de dados inonymizados que estão guardados que nunca foram esventrados e que têm uma função social de contribuir para a relação da justiça e não há uma consulta indiscriminada não há uma consulta indiscriminada há uma consulta focalizada em determinada pessoa em determinado número de e-mail de emcei ou de telemóvel que é esse que se coloca bem diz aqui que o cidadão não sabia que os dados eram guardados bem mas eu presumo não tenho a certeza que no contrato de adesão a uma operadora a não ser que se compre ali um cartão ao virar da esquina que haja de facto o acesso a essa informação quarta questão que o senhor deputado colocou direito europeu como é no direito europeu neste momento não temos ninguém ligado ao sistema anglo-saxónico esse é o mais aberto eu tenho de facto em direito comparado aqui os dados a maior parte dos países têm o acesso a estes dados por um ano há de facto a maior parte dos países têm acesso a esta informação por um ano da informação que aqui tem há outros que há menos tempo há outros que estão a estudar e há outros que estão a estudar é a posição que vão preconizar relativamente falou no direito europeu mas do ponto de vista da cooperação policial internacional e quem dá o quê o sistema anglo-saxónico é muito mais amplo e aberto permitindo que de facto não haja estes entraves sendo certo e aqui nós não podíamos trabalhar nesse sistema e bem sendo certo que a informação que resulta dos metadados das escutas telefónicas é só utilizado como meio de informação e não passa pelo crivo do juiz agora aqui há um rigor muito grande relativamente à última questão do Sr. Deputado Alda Rivera que aqui colocou é a questão dos 90 dias acho que de alguma forma já respondi a esta questão por isso a utilização do 41-2004 que é aquilo que defendemos neste momento transitoriamente é aquilo que internamente defendemos pelas razões que já aqui referi há de haver crimes repito o primeiro dia resolve o acesso quando é o IP mas há outros quando nós partimos de pessoas que não são suspeitas que não conhecemos a suspeita não é possível chegar e de facto o alerto permitam como cidadão e como responsável de uma instituição que tem a responsabilidade de investigar a criminalidade mais gravosa criminalidade mais gravosa para o cidadão para o coletivo para o coletivo para a segurança para a possibilidade de termos esta forma de vida em sociedade que é conhecida por todos e que infelizmente nos Estados não é possível permitam que eu diga isto desta forma também enquanto cidadão enquanto pai que de facto nós temos que olhar para esta legislação em contraponto relativamente àquilo que referi às outras bases de dados porque esta é subgénero tem estas virtualidades para resolvermos um problema rapidamente no momento no prazo no prazo o prazo é fundamental para nós termino já só dizer assim o acesso a uma informação destas não quer dizer que seja é prova mas pode ser a informação que nos permita chegar a outros meios de obtenção de prova que nos abre a porta se nós tivermos numa investigação a possibilidade de chegar a uma suspeita através de um dado desta natureza podemos chegar a tudo o resto podemos chegar à casa do suspeito e regressar buscas onde vamos buscar mais dados de prova recolher mais indícios portanto este é este dado informativo enquanto forma de prova parcelar tem que depois casar com um outro conjunto de provas e de indícios que se materializam naturalmente numa acusação ou numa ou num arquivamento conforme já aqui referi e que façam o seu caminho isto não é assim tão não é assim tão violento para aqueles que são os mais ortodoxos e há-los e são conhecidos desta reserva da vida privada repara uma coisa eu não me sinto e penso que nenhum dos presentes mas não falo por cada um dos senhores nem das senhoras se sentem violados na sua intimidade porque o meu telemóvel que é desde o primeiro dia que estou ao serviço é o mesmo telemóvel que me vejam a listagem ou que tenham acesso porque eu sou suspeito naturalmente por isso é este equilíbrio que eu peço esta grande casa que é a casa da liberdade é a casa do coletivo de todos nós independentemente das diferenças que existem que olhem para este chamamento de quem é responsável por uma instituição para que nos permitam resolver um problema agora pensarmos que temos um problema semi-resolvido e sobretudo nós estamos a tratar do coletivo da república os privados tratam do negócio e dos interesses deles a verdade é esta e nós temos que ouvir disto se um dia as operadoras disseram meus amigos acabou nós prescindimos da lei 41 porque nós não queremos guardar nada agora o país fica despido muito obrigado muito obrigado senhor diretor nacional da polícia judiciária agradeço-lhe a disponibilidade e os esclarecimentos queria pedir aos senhores deputados dois minutos adicionais vou só acompanhar o senhor diretor nacional à saída e dois minutos só para conversarmos aqui um bocadinho sobre os trabalhos nas próximas audições são só dois minutos então boa tarde a todos e é sempre sempre precisarem nós veremos aqui esta casa com muito duro aliás nós já vimos e temos três agora e aí e aí